E aí Quatro alvos ainda estão na luta Estou contra três. A gente conseguiu entrar em quatro lugares. Aquele zeper estava legal! Só no cocô para o outro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele quando dá uma explosão assim faz boom 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 boom. O eco da explosão. É, mano. Parece que aí a explosão tá indo embora. Lá pra puta que pariu, tá ligado? Tendo em vista que eu nem sei como eu matei 5 Eu só lembro verdadeiramente de matar aquele cara lá depois da conversa do telefone O objetivo principal é iluminar todos os almas Olha o invejoso atirando O que é IGTE rapaz Eu spawnei ai o helicóptero O que é IGTE rapaz Pode vir Ai caralho pensando nessa caminhada quinta-feira porque que eu abro a minha boca mano E mano é uma missão que eu to fazendo e é 0800 Só eu mesmo pra me tirar de casa pra ir pegar o JP que eu nunca vi na minha vida lá em Londres Eu vou deixar de jogar uma tarde inteira pra pegar um arrombado Quem sabe um dia você não vai estar buscando eu Eu ainda te encheu o saco Mais um veado né Mulher que é bom não quer nenhuma vir aqui mexer o saco Eu só quero me usar quando vem Não aparece uma jogadora falando assim Ai quando eu não vejo já apareceu muito Tô mentindo O que mais tem é puta a fim de vir pra cá Só que todas querem que eu sustente Véia é foda As puta tem o desejo insaciável de que eu sustente elas As puta tem o desejo insaciável de que eu sustente elas Só falta outro reviver Reviver, máscara Vamos dar um teipinho aqui que vai cair a próxima caixa E já pega ela É alocado? A corrente pela caia ali Caralho Pra tirar esse helicóptero aí depois Pior que ele é igual uma bunda de cobra mesmo né Bunda não né O peito sei lá como é que chama essa porra Embaixo dele Deixa eu ver Eu não vi É da hora A boca tudo mais Ali tem Ali tem Contato Perdeu o colete Perdeu o colete de novo Desculpa Daí a cara vai tomar Se ele derrubar fala pra mim que eu tô com ataque lá Atenção tem uma equipe inimiga te caçando Não teve mais coragem Três vezes que ele meteu a cara Ele perdeu o colete Paiê, paiê Destrui meu helicóptero, pai Faz alguma coisa O meu também Opa, eu tirei da direita, Sk Ou é que tá atirando? Não, não é ou não? Tô tentando achar Vai achar agora Achou? Achei Vem pai Já desci, já desci Não é nada Se levante Vante quase sem combustível Já tem, já tem Tem dois aqui, viu? Marcado, movendo Lá onde? Lá onde eu marquei Lá onde eu marquei? Opa, tiro, tá perto de novo Tá ali em cima Vai embora daqui Me deixa seu corpo, me deixa da sua dor, não me deixa seu amor Pra gente não esquecer que nunca acabou daquele nosso amor Caralho mano, é engraçado né, quando tu nasce num lugar que tem uma cultura assim bem forte né Tu acaba te atrelando naquilo velho, vai se fuder Por mais que tu não goste de rock, brega, pagode É, tu não gosta do brega mano, mas só de tocar aquela porra Aquele nosso amor que nunca acabou E nunca se acabou Mano, os caras tava Ali, no azul Ah não, estou ali É porra, era ali que eu tava vendo Eu não tô mais vendo Tá mirando outro lugar Tá mirando Morreu Boa Era dois Deu equipe eliminada, derrubou outro Deu equipe eliminada Não, peguei um ali que brilhou Do lado da lâmpada, bem ali Marcado, movendo É, eu vi dois correndo ali Deviam tá brigando Ali, ali, ali Alvo afistado Coler Fante inimigo acima Tope, tá subindo ... ... ... ... ... ... ... Só que não Vamos adiantar o passo Ficar um pouquinho mais pro background Ah, entendi, a gente ta com dinheiro em É, a gente só ta matando, não ta coletando Tudo que o pai mais ama em achar Caixa de munição Tudo que você faz Um dia volta pra você Pois é Que eu disse Tudo que você faz Um dia volta Pra você E se você fizer O mal O mal um dia Você vai ter que viver Como bumerang Tudo vai voltar A ferida que você fez A ferida que você fez E se você fizer o mal E se você fizer o mal O mal um dia Você vai ter que viver Como o bumerangue, tudo vai voltar Eu tenho cicatrizes Eu tenho dinheiro pro Vant aqui Achei uma grana aqui Você jogou esse dinheiro aonde? Ta aqui em cima Não, compra o Vant, eu to com ataque de precisão Eu ja to com o Vant Abri a porta Fui eu, fui eu Ah, eu fechei em hospital em mano Já quer atravessar? Tem caminhão ai Os cafés ta ai? Tô aqui pô Ah, acho que eu caí do jogo Eu não pô, tu tava se mexendo Ixi, nossa de onde tu surgiu mano? Entrega de dinheiro na firmada Definitivamente deu um lag tenebroso aqui Eu notei que aquela fumaça ali, ela não tava fumaçando, ta ligado? Eu falei, opa, tem alguma coisa errada ai Não Só se o Vant pega o outro ali embaixo Só se o Vant pega o outro ali embaixo Tá se fechando Aqui é Falcão 3-0 Alto em gol Vant iniciando o sobremolo Partiu? Partiu 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 Aqui main Matias é esse mesmo? A portajack O oficial não tá loteado, mano. Não tá loteado. Acho que é porque não tem loja aqui. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevulgo. Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Área marcada. Preciso de fogo. Aqui é Construtor 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Ataque de descanso. Ataque de descanso. Ataque de descanso. Agora... Tá chegando, nova zona segura localizada. Você quebrou o ouvido? Oi Você tá com o C4 ou mina? Tô com mina Botei uma aqui desse lado E tá voltando pra esse lado Eu tô aqui em cima do telhado já Alguém precisa disso? Brilhou aqui viu? Ó, tão atirando ali Suplementos identificados Marcando o local agora O círculo tá se fechando Movimentação Estamos no circo Ameaça iminente Ah, Scarface me joguei Fiz merda Tem dois aqui, tem dois aqui comigo Embaixo Na direção Sabe essa casinha aqui? Por aqui assim Já subi, já subi, já subi Beleza Mas de certeza tinha dois ali E eles tão de gols Ó, pegaram o carro Tem uma caixa laranja aqui Cuidado aí Caramba, esse beiral é uma bosta O círculo tá fechado A área tá limpa Gás se aproximando Vão pra zona segura E aí, acho que a fecha Meio que deu merda aqui Círculo, peraí Taxa de armamento aliada Chegando Alvo avistado Agora vamos pegar Seja igual Muito bem O carro vai ao relógio Ataque aéreo de precisão Aliado chegando Estejam avisados Se tiver fora da zona Saia daí já Na casa eu tenho dois E outra aqui Tá vendo? Cuidado, cuidado Não mete a cara Fica atrás de couve Pau, tá comendo Pro nosso outro lado Aqui A vi Conseguido por aqui Começando varredura O contrato falhou O objetivo tá fora de alcance Alvo marcado Derrube ele Aqui é Fênix 3 Alto e claro Ataque iminente Precisamos de recall Manda o voo Aqui é Falcão 3-0 Alto e claro Vant iniciando Ó o rei Tá sem saco Alvo procurado Vant iniciando Vant inimigo acima Ai não vou não Não vou não Caralho Tá tudo no prédio Vamos pegar as árvores de apoio Vant quase sem combustível Retornando pra reaventação Cuidado ai Aqui Aqui A gente tá de boa Aqui Só te deita ai Ali 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 Passou Passou aqui na nossa frente Alvo avistado Marcado Movendo Restam só 5 Termina o trabalho Gás chegando Tá chegando Vá pra zona de segurança 5 Só tem 5 Nós contra 3 Fica junto Fica junto Ali os cara Ali ó Inimigo marcado Derrubado ali Falta da direita Cuidado Falta da direita Aqui Ele tá vindo no gás Derrubou Derrubou Eu tô de safe Eu tô de safe Atira nele Atira nele Ele tá no pingo laranja Volta mais um Boa E aí Perguntou se a gente ganhou uma hoje Já foi isso que me perguntou mais cedo Já ganhou uma Não Ontem Ontem Vocês ganharam uma Boa Ô louco pai Papai matou 7 Carregou 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 pai Ai Foda-se Essa mochila Meu Deus